Olá, gurias e gurias, tudo bem com vocês? Sejam todas e todos muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Calumila. Gente, hoje eu quero fazer um videozinho diferente com vocês pra mostrar um pouco do meu dia a dia aqui na Flor de Calumila. Hoje é domingo, tá frio pra caramba e depois de tantos dias, agora veio o sol, gente. Olha só que coisa mais linda lá fora, né? Eu fui lá mesmo chamar a Amanda porque eu disse, Amanda, a vida tá chamando pra viver, vem viver a vida aqui com a mãe. Gente, eu levantei bem cedinho hoje, acho que era 5 horas da manhã porque agora eu estou fazendo lá no meu Instagram um café com Deus. Todos os dias de manhã, 6 horas, a gente se reúne pra conversar sobre uma mensagem, sobre alguma coisa, né? Então, se você também se sentir o chamado, né? E quer participar do nosso café com Deus, acompanha lá na outra rede social no meu Instagram, Flor de Calumila também, né? Então, será um prazer ter vocês lá junto com a gente pra esse nosso momento de café com Deus. Já estamos no 19º dia. Amanhã vai ser o 20º e a gente vai fazer 40 dias. Então, falta mais 20 dias aí, mais 21 dias pra você estar participando junto com a gente. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal da Flor de Calumila, eu convido você pra participar, pra se inscrever no canal, deixar o seu like. Ela é muito importante aqui pra todos nós, assim, o YouTube, ele entrega pra mais pessoas, né? Isso mesmo, gente. O YouTube, ele entrega, conforme vocês vão visualizando, né? O YouTube vai entregando aí o conteúdo pra mais pessoas. Se ninguém comenta, se ninguém compartilha, né? Ele não chega a mais pessoas, né? E como vocês sabem, atualmente eu vivo disso, né? Uma das minhas rendas é o canal do YouTube. Então, quanto mais vocês compartilhar, vocês vão estar, além de ajudar uma outra pessoa a cuidar das plantas, você vai estar ajudando eu e a Amanda aqui no nosso canal da Flor de Calumila, né? Gente, tá um dia tão lindo, tão lindo. Acordei de manhã bem cedinho, fiz o chimarão e eu disse, hoje, bora lá viver esse dia lindo, maravilhoso que tá fazendo. Vamos lá pra fora ver o que tá acontecendo, né? Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Vou arrumar aqui a loja também agora, que não tá arrumado ainda. E queria saber de vocês, gente. Vocês gostariam que eu fizesse live aqui no YouTube também, falando quando a gente pudesse conversar e assim ter uma proximidade maior, né? Eu tenho essa vontade. E se vocês também têm, gente, comentem aqui live, que aí eu vou estar fazendo, me organizando também aqui pra trazer esse conteúdo pra vocês. Tudo de forma simples, do meu dia a dia, gente. Da Amanda, né? Comigo aqui estudando, fazendo as coisas, cuidando das plantas, né? Ai, é tão gostoso, gente. Eu gosto tanto de cuidar das minhas plantas. Eu sinto uma paz tão grande que eu gostaria que vocês também sentissem isso, né? E aqui hoje, gente, os passarinhos estão cantando, assim, coisa mais lida por causa do sol, né? Bom, gente, fazia muito tempo que tava chovendo. Eu não tô reclamando, né? Mas, assim, quando tem sol, assim, parece que chama a vida, a gente chama pra viver, né? Vocês não concordam com isso? Então, já comentem aqui se vocês querem a live. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, onde eu mostro tudo, né? Às vezes eu falo demais mesmo, né? Por quê? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre as minhas coisas, eu gosto de... Às vezes eu penso que eu tinha tanta coisa pra falar pra vocês, né? Que eu não consegui falar tudo, né? E eu gosto de assistir, eu tenho várias pessoas que eu acompanho, né? E eu fico olhando, eu fico ali fazendo minhas coisas e fico escutando, sabe? A pessoa falar, isso me traz uma paz tão grande, né? E eu não sei vocês, como é que vocês gostam de vídeo mais curtinho, vídeo mais longo. Tudo isso eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo. Pra gente poder organizar umas coisas assim, né? E dizer pra vocês, assim, ó. Que eu sinto, meu coração transborda de alegria por cada um de vocês que tá acompanhando aqui o meu canal. Que já acompanha faz tempo, que acompanha desde agora, né? E que tá todo mundo convidado a sentir essa paz, essa alegria, essa vontade de viver a vida. E que a gente possa sempre agradecer por todas as bênçãos na nossa vida, né, gente? Pra um pouco do dia, olha só, o sol já tá vindo lá em cima, olha só. Então, hoje vai fazer um dia lindo, maravilhoso, né? Vou varer um pouco a grama também, que caiu bastante folha da chuva. Vou colocar a rede aqui pra Amanda poder deitar depois. Vou trazer a decoração pra fora, né? E vou mostrar pra vocês tudo um pouquinho, né? Das coisas lindas que Deus coloca na nossa vida e que tem aqui na Flor de Camomila. Hoje, então, é dia de loja aberta, né? E vou mostrando tudo pra vocês. E não esquecem, gente, de comentar aqui se vocês querem que eu faça mais vídeos assim aí, mostrando do nosso dia a dia, né? Mostrando um pouquinho de tudo aqui. Gente, olha só que vista maravilhosa que tem. Lá pra baixo, gente, outro dia vocês me perguntaram, Ângela, é teu aquela parte lá embaixo? Bem que eu queria, mas eu sei que Deus, ele tá preparando pra mim algo grandioso, maravilhoso. Um espaço onde eu possa ter galinha, gente, onde eu posso ter ganso, onde eu posso ter uma vaca pra tirar leite, gente, pra fazer meu próprio queijo, pra poder fazer as delícias que a Amanda faz, né? Com o leite de casa, né? Ai, Ângela, tu quer ter uma vaca, assim? Eu quero. Ai, 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 gente, vou morir, né? E ter um galinheiro pra ter galinha, gente, pra poder colher meus ovos, né? Coletar os ovos. Aí é tudo tão lindo, né? Então, ali embaixo não é meu, gente. Eu vou ali, que o senhorzinho, ele deixa a gente caminhar ali pra baixo, né? Mas, assim, ó, o lugar é tão lindo, tão lindo. Às vezes eu não vou mais, gente, por causa que eu sempre gosto de ir com a Amanda, né? É sempre bom a gente se cuidar, né? Olha só que dia lindo, maravilhoso, né? E aí, imagina vocês poderem assistir tudo isso bem pertinho numa live, quando eu fizer a live. E se vocês querem, então, vocês comentam aqui, gente. Olha só as florzinhas ali. Gente, o meu pé de flor de jasmin de Madagascar tá cheio de florzinha. Lá em cima ele já tá crescendo, ó. Maravilhoso, eu adoro essa planta. Vou até ver se eu consigo mostrar depois mais de pertinho um cachinho pra vocês, pra vocês verem. Mas é ou não é um dia lindo, maravilhoso, gente? Tô organizando aqui a loja também, já na parte de dentro. Olha só, ontem eu tava fazendo costura, gente. Quem acompanhou aqui o vídeo da árvore de Natal, eu me empolguei, gente. Demais, assim, ó. Fazia muitos anos que eu não fazia trabalhos manuais, assim, como costura, né? Eu gosto muito de costura, de bordado, né? Eu não tenho máquina de costura, então, tudo que eu faço costuradinho, eu faço à mão, né? E eu gosto. E aí, ontem eu tava sentada aqui, gente. Olha só que coisa mais linda que eu já fiz aqui pra minha árvore de Natal, ó. Olha que coisa mais fofinha! Eu fiz pra árvore, gente. Tô fazendo todos, eles já tem um monte, tudo cortadinho aqui, ó. Pra fazer coraçãozinho. Penta de coraçãozinho, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Maravilhoso, né? Então, tá tudo aqui, já tinha. Até a espuma, gente, eu já tinha aqui, de um travesseiro antigo que eu resolvi reutilizar, ó. E assim, ó. Aqui é a loja, né? Aqui é a parte de fora que vocês estão vendo lá, ó. Lindo, maravilhoso. Aqui dentro é a parte de dentro, gente. Tem muitos gatinhos, né? Olha só. Olha que coisa mais linda. Eles adoram, gente, deitar. Em vez de eles deitar lá, eles gostam de deitar aqui, ó. Fica mais amontoadinho. Lá tem as caminhas deles, mas eles não gostam de ficar. Então, assim, no final de semana, é assim, ó. Aqui na flor de camomia. Aqui eu fiz o meu café com Deus. Agora eu vou lavar um pouco a louça ali, ó. E vou amassar um pão, gente. Eu gosto muito de fazer pão em casa. Quem aí gosta de fazer pão em casa? Aí eu coloco um monte de sementinhas dentro, gente. Eu coloco... Compro os pacotinhos de semente, né? De girassol, semente de abóbora, linha, assa, né? Um monte de coisas que tem misturada, né? E olha só a nossa árvore, gente. Que coisa mais linda. Então, essas coisas que eu fiz aqui, eu quero colocar aqui na árvore. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Esse daqui, gente, faz anos e anos e anos que eu tenho isso daqui. Aí tava guardada. E agora... Eu coloquei aqui de novo. Olha só esse papai noelzinho, gente. Todo ele eu fiz embordado de ponto cruz. Nossa, quantas agulhadas que eu dei nesse negocinho aqui, ó. Esse papai noelzinho. Tem mais algumas coisas guardadas lá que eu tenho que procurar, gente. Eu gostei tanto dessa árvore, gente, que eu tive outras ideias de Natal. E eu quero saber se vocês gostariam que eu fizesse uma série, assim, ó. De coisas pra decorar pro Natal, ó. Olha só. Eu gostei tanto dessa árvore aqui, ó. Que ficou linda, maravilhosa. Eu nem achava que isso ia ficar tão bonito assim como ficou. Já tem outros modelos que eu quero fazer. Acho que eu vou fazer outros modelos. E olha como ficou lindo. E aqui é a vista que a gente tem aqui de casa, gente. Olha só o solzinho lindo, maravilhoso que tá fazendo hoje, né? Não. Vocês parem. Eu vou depois ir lá na porta pra mostrar pra vocês o meu cingone rosa que tá ali, gente. Tá muito lindo esse cingone rosa. Tá maravilhoso. Ali a amostra era da Ansoni, gente. Ah, aqui já vou aproveitar pra mostrar pra vocês, gente. Aqui não tá indo por cima as plantas que eu quero que vai, olha só. Eu acho que de repente falta colocar umas taquara, uns bambus ali em cima pra ela poder crescer. Ali a minha alamanda tá bem grande. A minha alamanda não, a dipladênia tá bem grande, já tá com flor. As flores ficaram, gente, em cima lá do portão. E aí o que eu quero fazer? Eu vou plantar, já tem as glicíneas aqui embaixo, gente. Que eu vou plantar glicíneas lá na frente no portão de casa. Vou fazer um vídeo pra vocês. E aí eu quero que isso forme um portal, assim, por cima. E daí daqui eu vou plantar a branca desse lado. Porque aqui desse lado eu plantei flor de São Miguel também branco, gente. E daquele lado eu plantei o flor de São Miguel roxo. Então daquele lado eu vou plantar a glicínea roxa. E desse lado eu vou plantar a glicínea branca. Aí eu quero que isso cresça assim por cima, sabe? Forma um portãozinho mágico. Eu quero muito isso. Vou colocar umas plantas pendentes também lá no portão pra encher de flor, gente. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Tem que ter paciência. Porque não dá pra fazer tudo num dia só, né? Vou mostrar também pra vocês essa árvore aqui que eu também fiz a mão. Olha só que eu costurei, olha só. Fiz uma arvorezinha em cima da outra. Já faz tempo isso aqui também. E aí eu fiz assim, ó. É como se fosse várias estrelas uma em cima da outra, ó. E eu fiz também essa daqui, ó. Aí esse negocinho cai assim em cima. E eu fiz também essa daqui que eu gosto demais, ó. Eu devia ter preenchido mais aqui em cima, ó. E aqui nas pontinhas também, ó. Eu acho que esse daqui eu não me lembro mais se eu costurei, mandei costurar, eu acho, gente. Mandei uma amiga minha costurar. Mandei não, eu levei pra costurar. E olha só que fofinha que ficou essa árvore verde. Eu gosto bastante dela. Eu sempre quis fazer uma assim. E aí eu peguei, comprei o tecidinho e fiz, ó. Até vou tirar esse negocinho aqui em cima. E vou colocar uma outra coisa. Ficou ou não ficou bonito, gente? Olha que bonito que coisas que dá pra fazer em casa. Esse aqui é uma árvore, assim, onde faz várias emendas no meio. E aqui também é uma estrelinha em cima da outra. Ficou lindo, né? Aqui é a sala, gente. Olha só, tá tudo bonito. Logo depois eu já vou levar toda a decoração lá pra fora, olha só. Que ficou lindo aqui. Deu bastante claridade aqui dentro de casa, gente. Mas assim, ó. A gente também, além de ter bastante janelas aqui. Porque era uma das coisas que eu queria muito quando a gente construiu. Quando eu morava na outra casa, era muito escuro, gente. Era muito pequenininho. Era bem escuro. Não tinha espaço pra nada, né? Eu gosto muito dessa claridade que tem aqui em casa, né? Ai, ai! E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só que dia lindo que tá aqui fora. Vocês estão vendo, gente, o meu cingônio rosa aqui? Olha que coisa mais linda que tá. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, maravilhosa. Vocês estão vendo o tamanhão da folha? Eu quero tirar o verde, porque aquele verde que tá plantado lá atrás no chão, gente. Ele tá subindo ali e tá castiçando o cingônio varegata. Ele tá ficando muito verde. Então, eu vou tirar ele pra ficar só o rosa, gente. E aí, o verde eu vou deixar ele pra crescer lá na cerca mesmo. Senão, daqui a pouco, ele tá tomando conta aqui do pedaço, ó. A monstera dançona, gente. Olha que coisa mais linda. Vendo como dá uma outra visão quando a gente olha de cima aqui, ó. Olha que lindo que é esse jardim. Maravilhoso, né? Já contei pra vocês que eu criei o curso Jardim Encantado com o intuito de ajudar as pessoas pra fazer um jardim também na sua casa. Então, vai muito além do jardim, vai além da nossa transformação pessoal, né? Então, quando a gente faz parte da natureza e quando a gente quer montar um jardim, a gente tá montando, a gente tá construindo várias coisas dentro da gente. Vou fazer um vídeo especial pra vocês sobre isso, sobre construir um jardim. Mas já convido vocês pra conhecer o meu curso Jardim Encantado, porque ele é o melhor curso sobre jardim que vocês vão encontrar na internet. Porque ele é um curso totalmente prático, onde você vai poder levar o celular junto pra ver as aulas. Onde você vai ali levando e vai vendo aonde que eu vou plantando, aonde que eu vou fazendo as coisas. Tudo na prática, gente. Você vai aprender a fazer mudas, vai aprender a construir um jardim, quais as plantinhas escolher, quais as plantas que você pode plantar aí no seu jardim. Então, eu te convido, vou deixar o link aqui embaixo fixado nos primeiros comentários, o link do meu curso Jardim Encantado. E será um prazer ter você junto aqui no nosso grupo de alunos, o nosso grupo exclusivo para alunos. Então, se você quer fazer parte desse grupo exclusivo de alunos, eu vou deixar aqui o link pra vocês participar. Ou se não, comenta aqui, Ângela, eu quero participar, que eu vou estar enviando o link pra vocês. Pra vocês conhecerem um pouco mais desse trabalho lindo e maravilhoso que eu estou desenvolvendo, que eu já desenvolvi. E porque eu espero você pra fazer parte junto aí do nosso grupo de alunos do Jardim Encantado. E ajudar você a transformar a sua vida também. Gente, eu comprei essa farinha aqui, multigrãos, pra fazer o pão, né? E, além disso, eu vou acrescentar mais essas sementinhas aqui, assim, ó, que eu compro, ó. Aí tem uma mistura, tem chia, tem linhaça dourada, tem várias coisinhas que eu gosto, né? E aí eu vou colocando, assim, umas colheradas dentro. Às vezes dá um pãozinho maior, assim, eu prefiro fazer várias, mas seguidos, né? E hoje também vou aproveitar pra fazer, já coloquei o grão de bico de molho pra fazer uma pastinha de grão de bico pra nós comer depois. Já tá tudo de molho aqui. O grão de bico pra fazer uma pastinha pra comer com aquele pão. Vocês gostam de fazer pão em casa também, gente? Comentem aqui que eu quero saber. Porque é tão bom a gente fazer o pão, né? A gente fazer os nossos próprios alimentos, que eu gosto muito, né? E eu fazia tempo que não fazia, porque antes eu não tinha tempo. E agora, quando eu tenho tempo, agora eu vou fazer tudo que eu gosto, né? Gente, até tirei o casaco pra sovar o pão aqui, ó. Eu não gosto de fazer o pão muito duro, a massa, né? Então, eu sempre deixo a lacinha amassadinha. Principalmente o pão integral, se a gente faz ele muito duro, ele não vai, não cresce direito, né? Fica bem bom também a gente colocar uns galinhos de alecrim também dentro. Eu gosto de colocar manjerona também. E aí é só ir pra brincadeira, né, gente? Como eu gosto de falar pra vocês, né? Colocar boas energias, boas vibrações aí nesse pãozinho pra gente comer o alimento depois. Já depois do meio-dia, já vai tá no forno, gente. Já vamos poder comer pro lanche da tarde. E aí fica bem sovadinho. Eu gosto de fazer também, quando eu tenho aipim em casa, gente, eu faço com cozinha o aipim e faço com pão de aipim também. Fica muito gostoso. Pão de milho também eu gosto, né? Gente, quando eu aprendi a fazer pão, quando eu era criança, quando eu morava lá na minha avó, a minha avó ficou doente e foi parar no hospital. Aí, bom, agora nós vamos comer, né, pão, né? Então ela disse pra mim, faz o pão, né? Tá, fez a receita tudo direitinho e a gente tinha aquele forno de barro, assim, lá na rua, né? E só que ninguém me disse, gente, que tinha que tirar as brasas de dentro, né? Gente, quando eu fui tirar o pão, tinha uma brechinha, assim, pra que um mês só, gente. Ai, 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 eu me lembro também. Ai, eu me lembro do meu avô com a expressão dele, que ele comendo aquele pedacinho de pão, o resto não deu pra aproveitar nada. Mas serviu de lição, né? Então tudo a gente pode tirar uma lição pra aprender. Agora é só colocar o pão na bacia. E deixar crescer. E aí Música Música Agora já peguei passeio soprador aqui por tudo, né? Aqui, tudo aqui pra cá. Agora eu vou começar a trazer a decoração, gente. Já era pra estar pronto, mas a gente acabou se atrasando um pouquinho e tá tudo certo, né, gente? Andou caindo bastante folha da bergamoteira, eu acho que por conta da chuva, né? E aí, agora hoje passei aquele soprador que facilitou bastante o nosso dia a dia. Esses dias vocês me perguntaram, ai, Ângela, tem alguém que te ajuda? Gente, eu e Amanda, e aí esses dias eu chamei alguém pra ajudar, pra podar as árvores, né? Ali os pés de coqueiro, né? Essas coisas assim que eu não consigo fazer, né? Chamei também alguém pra arrumar umas goteiras que tiram o telhado, gente. E assim, então, é tudo eu e a Amandinha que a gente faz, tudo a gente organiza. Amanda que edita os vídeos, inclusive, né? Então, tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência, né? Sou eu que respondo vocês, né? Então, a nossa equipe é nós mesmo, né? Então, é eu, a Amanda e a Ana também, né? É, 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 é. Gente, agora já almoçamos. Hoje eu e a Amanda fizemos um almoço bem rapidinho. Fizemos um pãozinho de frigideira. A gente estava uma delícia. E vou mostrar para vocês quem chegou aqui agora. Chegou. Já botei a mão na massa aqui. Essa é a Ana. A gente quase não aparece aqui hoje. Ela pegou a vassoura e já saiu varendo aqui para... Trabalhar um pouco. O que você estava fazendo, Ana? Estava botando as carnívoras no sol, porque elas estavam ali pegando muita sombra. E planta carnívoro é preciso de quê? Precisa de sol e de um substrato que mantenha sempre úmido. E é isso, solzinho. Muito bem. A Ana gosta de plantas carnívoras. E o que mais, Ana? E de montar outras plantas. De ficos e flor de cera. Ah, gente. Essa é a menina das flor de cera. A minha menina das flor de cera. Porque foi através dela, gente, que a gente começou a trazer um monte de variedade de flor de cera aqui para o espaço, né? Para a loja. Olha só aqui, ó. Aqui tem flor de cera. Flor de cera, gente. Olha só. Perdurei todas elas aqui. A gente trouxe. E vocês acreditam que lá na casa dela a flor de cera já deu flor, gente? Ela tem, colocou assim, bem no apartamento, assim, bem próximo da janela. Deixa eu ver qual que é. Depois dá para botar uma foto, né? Como na flor. Dessa variedade aqui. Gente, vocês dá para ver como está grande a planta dela. Olha só. Essa variedade aqui eu acho muito bonita. Ai, não estou lembrada agora o nome dela, gente. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. E aí está cheia, cheia de flor. Agora já coloquei todas as plantinhas, tudo aqui dentro no lugar. Olha só aqui. A gente levou toda a decoração lá para fora. Então ficou só as flores hidratadas. Não esqueci, gente, que vocês me pediram para fazer vídeo sobre as flores desidratadas. Eu vou fazer para vocês. Mas tudo a seu tempo, né? Aqui, gente, quero mostrar para vocês. Aqui também é os buquezinhos que eu faço. Cada cliente que vem aqui, pode escolher um buquezinho. E se você quiser ganhar um buquezinho aqui, um mimozinho da flor de caomila, a gente é só fazer um pedido aqui que eu mando junto para vocês, né? Aqui tem as mesinhas. Olha só aqui. Então eu fui arrumando. Gente, esses dias de noite, quando eu fui limpar aqui a loja, já aproveitei. No outro dia, replantei tudo que eu tinha para replantar. Para tudo ficar bonito, para ficar igualzinho. Eu gosto, sempre falo para vocês que eu gosto muito de deixar tudo da mesma cor, os vasos, né? E para ficar bem igual, para ficar tudo assim bonitinho, clean assim, sabe? Olha que coisa mais linda, gente. Essa folha do antúrion. Esse antúrion aqui, a folhinha quando é nova, ela fica marãozinha. Depois ela fica verde. Olha só o tamanhão que está. Olha só isso ali. Eu falei outro dia para vocês que eu acabei tirando aqui uma prateleira porque tinha muita coisa, né? Tinha coisa demais aqui. Eu não queria mais tanta coisa assim porque às vezes fica amontoado, né? Eu prefiro deixar mais espaçado assim para as plantas poderem crescer, né? Aqui o suportezinho. Olha meu chifre de viado, gente, que está crescendo lá. As jiboias aqui também. O meu xodózinho, gente, que é a minha asmarantinha, que eu amo de paixão, né? Você sabe que eu sempre falo para vocês quanto que a minha asmarantinha é tão bonita, gente. Olha que coisa mais linda isso daqui. Tudo aqui agora já aromei tudo no lugar. Tive que recolher todas as plantas antes de noite, gente, porque estava muito frio. E aí essas plantas assim mais sensíveis, elas sentem bastante. Até a monstera dançou. Eu levei tudo lá para dentro. Aqui é a monstera peru, gente. Olha que coisa mais linda. Essa daqui é a filodendromicans, gente. É maravilhoso. Esse daqui está bem cheinho. E aí eu coloquei tudo para fora. E olha só que dia lindo e maravilhoso que está fazendo aqui. Então, ainda esqueci, gente, de colocar a rede aqui porque a Amanda gosta de deitar na rede e ler também. Então, a rede também não pode faltar. Passeio sobrador aqui, como vocês viram hoje de manhã em tudo, né? E olha só. Olha o galo cantando, gente. Está feliz o galo também com um dia tão bonito que nem está fazendo hoje, né? Olha só o jardim, gente. Que coisa mais linda esse jardim. Eu sou apaixonada, gente, para o jardim. Vamos fazer um passeiozinho lá. Depois a gente termina lá com a Ana. Que a Ana agora está tomando chimera, Ana? Não, eu não sei onde está a cuia. Eu perdi a cuia. Lá, ó. A mãe deixou lá. Você vai pegar? O que você está fazendo? Vamos olhar o que a Ana está fazendo. Gente, quero mostrar para vocês também mais coisinhas que estão fazendo aqui para o Natal, que eu estou tão feliz fazendo. O que está fazendo? Fazendo carinho, né, Skate? Ai, ai, ai. Ela tem saudade. Saudade. Aqui, gente, todos somos gateiros, ó. Todo mundo gateiro aqui. Vamos fazer um passeiozinho lá. Lá no nosso jardim aqui e olhar tudo um pouco. Aí vocês também podem ver a posição do solo que eu falo para vocês, né? Na hora... Agora é hora de tarde, né? Acho que agora duas, né, Ana? E aí como está o solo e aqui como é importante essas plantas maiores fazer sombra para as plantas menores, né? Então isso a gente sempre tem que olhar em consideração. E vocês podem ver como as plantas menores embaixo, elas estão bem bonitas, olha só. Estão protegidas do sol quente, né? Olha só. Nem chegou o verão aqui. Mas aqui, gente, é essa área que eu falei para vocês outro dia que com a poda aqui do pé de coqueiro ficou muito sol. Por isso que eu quero que essa planta aqui, ó, meu pingo de ouro, que ele cresça. Mas agora, recém que ele saiu aqui, parecia que ele estava sufocado ali dentro, né? Gente, 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 olha tanta coisa bonita para mostrar para vocês sempre. Eu gosto de mostrar tanta coisa bonita que enche os olhos e o coração da gente. Olha que coisa mais linda isso daqui, gente. A maranta zebrina. Olha só isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Olha isso daqui. Eu nunca tinha visto, eu fiquei encantada. Ano passado já começou a florer a primeira vez. E os pezinhos, eles precisam estar mais velhos para eles darem flores, né? Olha só o tamanhão dessas folhas, gente. E que coisa mais linda. Não, olha só a minha costela de adão, gente. E lá em cima, ó. Aqui estão os frutos, ó. Lá em cima que está a flor, a folha. E o meu jasmin de Madagascar, gente. Ai, que coisa mais linda. Está tudo tão bonito, tão bonito. Passei o soprador aqui também para cá. Aqui nesse lugarzinho, gente, eu vou fazer. Tenho que fazer a manutenção desse lugar aqui. Andou caindo folha de coqueiro em cima. Me estragou algumas plantas, né? Mas olha só como o calor aqui prejudica aqui agora na hora do meio-dia as marantas, ó. Fica tudo enroladinho, olha só, por causa do excesso de calor, ó. Por causa que não tem mais aquela partezinha aqui dos galhos que protegia, né? E para cá também tem as marantas, ó. Ai, olha só, gente. Um charutinho novo de folha, ó. Dois, ó. Aqui tem mais um, olha só que coisa mais linda. Ai, aqui tem mais um, gente. Olha só. Está cheio, cheio de charutinho. Ai, eu estou louca para fazer muda dessa daqui, gente. Essa variedade de maranta, eu não sei de onde ela é originária. E também eu não sei a identificação dela. É uma planta nova que eu tenho. E agora que está vindo uma muda, mas ela parece, ela é muito bonita. Eu me encantei. Por baixo, gente, ela é bem aveludada, assim, ó. Essa daqui também é uma, tipo uma orbifolia, gente. Porém, ela é outra cor, né? Agora eu não estou lembrada também o nome dela, né? Mas não é tão importante assim, né? Olha isso daqui. Olha só, gente. A minha yellow fusion aqui. E aqui, por baixo, eu plantei marantas, ó. Plantei até uma maranta white fusion ali, ó. Quero só ver como é que vai crescer ali. Deixei todas as... Bem escondidas, vocês viram? Que ela está bem escondidinha, né? Aqui, essa parte que eu adoro demais, gente. Como eu gosto dessa parte aqui. Olha minhas bananeras, gente. Como tão grande. Ai, vamos olhar aqui também, ó. Olha isso daqui, que coisa mais linda, né? Aqui, ó. Essa maranta aqui também é muito bonita. Essa aqui é alpeniana. Eu gosto demais. Olha aqui a minha tricolor, gente. Com flor, ó. Olha só a florzão. Essa outra aqui também tem florzinha, ó. Mas, assim, ó. Eu gosto de tirar a florzinha. Por causa que quando eu começo a florir, gente. A planta, ela sofre um pouco, ó. Então, sempre é legal tirar. Isso daqui, gente. Tudo rasgou por causa que esses dias, quando tinha o pessoal cortando as folhas aqui do pé de coqueira. Acabou rasgando, né? Aqui também, gente. Essa daqui, ó. Essa daqui é a coralina. Olha que coisa mais linda a floração dela. Primeira vez também que ela está florindo aqui, ó. Olha só que coisa mais linda isso. Maravilhosa, né? Ó! Aqui também achei que era uma floração, mas não é. Aqui também tem, ó. A orbifolia. Olha como está crescendo o meu filodentro aqui para cima, gente. Que coisa mais linda que está. A electric shock, gente. Olha só, também está com flor. Gente, preciso plantar meus caladium. Está frotando já caladium aqui, ó. Eu nem plantei os meus ainda. Vocês já plantaram os de vocês, gente? Estou com os búlbos lá dentro guardados e ainda não plantei. Aqui que eu falei para vocês que eu quero tirar o verde, porque ele está tomando conta, né? E aí vou deixar só o rosa e o branco. Por causa que ele está ficando muito castiçado, ó. Mas olha que coisa mais linda isso daqui. Eu nem alcanço mais lá em cima, gente, para mostrar para vocês, ó. Olha como está lindo, gente. Eu tenho que subir aqui para mostrar. Olha que lindo isso aqui. Aí vocês devem estar enjoados, gente. Já devem ouvir falando desse cingone rosa, mas não tem, gente. Como não falar de tão bonito que ele é? Olha essa folha aqui, ó. Que coisa mais linda isso. Gente do céu, como é bonito, né? Olha que lindo que está. Aqui tem a costela de Adão, que cresceu aqui no pé de coqueiro. A monstera da Ansoni também, ó. Daquele lado, as plantas lá também. Não tem muita planta não, gente. Eu quero modificar lá umas coisas. E aí depois, por enquanto, não tem muita coisa para mostrar. Aqui, vou mostrar para fora também, que vocês gostam que eu mostro. Olha só as minhas bananeiras, gente. Minhas bananeiras vermelhas, como tão bonitas. Que coisa mais linda desse ambientezinho que elas gostam, ó. De manhã pega sol, agora de manhã pega sombra, agora está pegando um pouquinho de sol. E depois ela já vem com sombrinha, ó. E aqui para baixo, minhas taquara, que eu plantei aqui. E lá para baixo, gente, é o potreiro, ó. Onde fica as galinhas, as galinhas da Angola, né? Todas essas coisas assim, né? Esse aqui, então, é minha casa, ó. Olha só, vocês estão vendo como fechou bem aqui? Ali, assim, acho que tem lugar para mais umas alocáceas, gente. Para fechar bem, daí não dá para enxergar para dentro, né? Ai, 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 que eu gosto tanto disso. Aqui é a planta dólar, gente. Olha só que coisa mais linda. E olha só como fechou lá. Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui? Sobre aquelas plantas lá. Olha como ficou tudo bonito, né? Então, aqui, olha os guainbês, gente. Que coisa mais linda. Olha só o tamanhão da folha que está aqui. Que coisa mais linda. Ah! Cresceu uma samambaia aqui, gente. Essa samambaia tem bastante lá no mato, né? Só que ela não cresce aqui no pátio, se tu planta. E aqui, assim, agora ela nasceu aqui, ó. Aqui tem mais uma mudinha, ó. Aqui tem outra, gente. Nossa, vou deixar tudo aqui assim, para ficar tudo cheio dessa samambaia. Porque eu gosto, né? Então, as marantas, elas estão aqui. Essa daqui é a cristata, gente. Olha só que bonita essa daqui. Quase não falei sobre ela aqui no vídeo, né? Ela é bem parecida com a maranta bigode de gato, né? Ou a barriga de sapo também, ó. Mas ela é linda. E aqui, gente, é a nossa visão do nosso jardim encantado. Para lá. Camomila! Essa é a camomila, gente. Aonde ela vai? Essa é a camomila, gente. It helps the speaker lead his audience into the city described By creating an imaginary picture Usually it's something that moves eu vou mostrar para vocês a decoração aqui desse lado de cá as gurias agora foram lá para dentro a Amanda trouxe a rede já aqui a pouco elas estavam estudando aqui fora e a gente tava rindo né já tivemos cliente já tomamos chimarão gente já almoçamos já comemos o lanche da tarde é uma mistura de coisas que a gente faz por aqui vou mostrar todos os detalhezinhos e tudo que a gente arrumou aqui como que a gente prepara tudo com muito amor e carinho né e aonde a gente coloca a nossa intenção o nosso amor essas coisas todas é ali que a gente está e por isso que eu sempre falo para vocês criar no jardim um lugar mágico um lugar aonde vocês podem sentar aonde pode reunir a família né eu sempre falo né a nossa a nossa casa ela tem que ser o nosso porto seguro tem que ser o lugar mais aconchegante da vida porque esse lugar é onde a gente dorme é onde a gente fica é onde a gente vive é onde a gente constrói os laços os laços de família onde a gente constrói a família onde a gente constrói a estrutura dos nossos filhos né porque isso vai impactar depois de alguma forma ou de outra né bom então que tem um espaço para as crianças correr aqui também tem né que tenha espaço para a gente poder sentar que tem um espaço para gente deitar e não fazer nada tem um espaço para para trazer cores e as plantas elas trazem essas cores que cada corzinha de cada planta ela significa alguma coisa né não é simplesmente só o verde o verde cura o verde cura as doenças da alma o jardim ele tem um poder incrível e extraordinário de curar as dores da alma de curar tudo aquilo que às vezes a gente está sentindo um turbilhão de coisas às vezes a gente sente assim um monte de coisas no nosso coração e quando você vai lá no cuidado com suas plantas no íntimo que você conversa com Deus né você tá trabalhando ali lidando com as plantas lidando com uma plantinha né e você tá se curando das coisas né que a gente tem no nosso interior que muitas vezes estão lá no fundo do baú guardadas mas que precisam ser curadas porque porque que eu falo isso gente porque senão a gente vai passando isso para os nossos filhos vai passando os filhos vão passando para os outros filhos né que sejamos nós a cura de tudo aquilo que aconteceu no passado e gente não adianta a gente ficar remoendo coisas do passado o momento de viver é o momento presente se as coisas foram difíceis deixa para trás porque essas coisas elas impedem a gente de conseguir algo na vida de se conseguir ter paz aonde você está e eu falo isso porque muitas pessoas me me mandam mensagem me mandam perguntas me pedem como que eu fiz para superar várias coisas né por isso que eu falo sempre para vocês como jardim ele é fundamental na nossa vida ele e ele faz o nosso coração a transbordar de alegria e ele traz uma conexão mais profunda com Deus eu sempre falo que Deus ele está presente em tudo que existe né em tudo realmente e quando a gente consegue ver e sentir Deus no nosso coração tudo se transforma tudo se modifica Deus ele está presente em tudo e a natureza faz parte da gente e quanto mais perto da natureza mais perto de Deus e parece que a gente vai sentindo assim uma afinidade maior né então quanto mais a gente conseguir pensar coisas boas tiver bons pensamentos ela aqui aqui é o lugarzinho onde serve onde é que eu guardo as botas coisas que tem tão à venda na loja né então as coisinhas que eu faço né os mimosinho aqui ó tudo 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 né que eu faço para venda né aqui aqui também olha só os colares né as buchinhas também então é tudo tudo muito lindo aqui ó e para cá a gente tem as luminárias as gurias estão sentada lá atrás a gente decora tudo aqui tudo tão bonito gente tudo tão maravilhoso né para que quando o cliente chega né ele possa se sentir acolhido possa se sentir aquela paz aquele aconchego né então aqui é um ambiente é onde a gente a gente fala coisas boas a gente edifica nossa casa edifique a nossa vida né então isso é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso né tem lugar para a gente brincar na grama que tem as plantas lá para cima eu sei que vocês me falaram sobre dificuldade com begônias eu vou fazer um vídeo para vocês sobre as begônias né e vou contar um pouco também da minha história com as begônias né então tem bastante filtro dos sonhos aqui espalhados que a gente também tem disponível né então tudo são coisinhas assim que eu vou fazendo e vou me ocupando no dia a dia o que faz a minha vida toda ficar mais leve e mais feliz além de todas essas plantas aqui lindas e maravilhosas né gente vocês gostam quando eu mostro aqui o jardim eu sei que eu já já perguntei bastante coisa hoje nesse vídeo mas eu quero saber que vocês comentem aqui o que vocês mais gostam aqui do canal da flor de camomila o que vocês gostam que eu compartilho com vocês né ai eu gostaria uma dúvida sobre cróton gente vocês precisam comentar porque eu ainda não tenho bola de cristal para adivinhar o que vocês têm dúvida ai Angela quero saber sobre a costela de Adão fala sobre a costela de Adão ai Angela eu quero saber sobre bambu da sorte fala sobre o bambu da sorte ai Angela eu queria saber se tu faz curso de decoração curso eu tenho mento uma consultoria gente para vocês a decorar a casa de vocês ambiente também vou deixar meu atos aqui para vocês falar comigo ai Angela eu queria comprar uma peça tua gente tudo vocês podem comprar pelo meu WhatsApp assim vocês vão estar ajudando a gente também eu e Amanda também quando vocês compram alguma coisinha aqui da flor de camomila gente porque eu gosto de compartilhar tudo tudo aquilo que eu sei para vocês terem o melhor no dia a dia na vida de vocês né então eu sempre gosto de por que por que que eu falo isso gente porque as pessoas elas me perguntam Angela tu vende planta vendo plantas né a gente tem uma variedade muito grande de marantas gente que eu gosto muito é uma das minhas plantas preferidas a gente tem plantas para dentro de casa a gente é uma floricultura especializada com plantas para dentro de casa né então gente qualquer dúvida que você estiver com relação a para comprar sobre consultoria sobre o jardim encantado o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo mas também vocês podem me chamar no WhatsApp né porque eu quero que vocês assim como eu mudei a minha vida que você mude a sua vida também para melhor e você sinta todos esses benefícios que as plantas podem trazer na nossa vida certo que vocês tenham gostado desse vídeo gente porque hoje eu fiz mais um vídeo diferente né aonde eu compartilhei sobre essas coisas aí o pão ainda não tá bom gente coloquei a pouco para assar vamos ver se depois no final aqui dá para colocar ainda vou pedir para Amanda colocar aqui um teguizinho de como que ficou o pão né porque vocês sabem que leva horas às vezes para o pão crescer para o pão ficar no forno para que bota na forma e cresce de novo né então é tudo 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 que eu falei aqui para vocês hoje vocês comentem se tiverem dúvida vocês podem comentar a Ângela eu quero saber sobre essa meu cuca faz um vídeo sobre essa meu cuca eu vou fazer para vocês a Ângela eu queria tanto fazer um curso contigo do Jardim Encantado tudo vocês podem me chamar a gente no WhatsApp certo pessoal porque porque eu gosto quando vocês me chamam no WhatsApp porque assim fica um atendimento único né porque porque eu gosto de conversar com vocês eu gosto quando vocês me mandam mensagem e isso torna o atendimento mais humanitário assim a gente se conecta mais eu espero que vocês tenham gostado gente todas essas dúvidas vocês comentam aqui e quem quer quem quer adquirir então o curso do Jardim Encantado o link também tá aqui na descrição desse vídeo certo não está inscrito no canal da Florica Almila já aproveita e se inscreve no canal da Florica Almila clica aqui no joinha deixa seu seu like para se inscrever no canal da Florica Almila é de graça e não custa nada e também já aproveita a gente ativa as notificações para você ser avisado de todas as vezes que a gente vai estar postando um vídeo novo aqui no canal da Florica Almila espero que vocês tenham gostado gente todo comentem aqui embaixo então nos comentários a sua dúvida eu espero que vocês tenham gostado gente um grande beijo da alegoria da Florica Almila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau um abraço muito especial para a dona Beatriz que estava aqui nos visitando essa semana para Annelise também que estava nos visitando aqui há poucos dias né e hoje também tivemos visita de várias pessoas eu quero agradecer a presença de todos e de todas que vieram aqui prestigiar acompanhar todo o nosso Jardim Encantado e tudo que a gente planta aqui e compartilhar coisas boas então se você mora aqui pertinho da região eu convido você para vir conhecer o nosso Jardim Encantado e viver também esses momentos mágicos aqui na Florica Almila que eu sempre falo para vocês que esse lugar é mágico então convido você para vir conhecer um pouquinho do nosso lugarzinho mágico lindo em meia natureza e aí